Oi família, tudo bom pra vocês? Espero que sim Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pra você que é novo aqui O YouTube te recomendou Ou quem te viu esse vídeo Não se esqueça Se inscreva aí no botão seu vermelho que tá passando Deixe seu like Ative o sininho de notificação E se possível também Me siga no Instagram E compartilhe esse vídeo para mais pessoas Estamos quase batendo 2K E vai ter especial De 2K Também quero agradecer a todos vocês Que estão fazendo com esse sonho Se torne em realidade Nunca imaginei chegar a essa marca Mas Deus sabe todas essas coisas Por isso que eu digo Nunca desiste do sonho de vocês Jamais Por favor Tá bom Persistência e fé Bom família o que a gente tem hoje aqui Como vocês viram na thumbnail Uma salada de fruta Muitos pediram aí E aqui tem de tudo um pouco Tá Então a gente vai comer Com leite condensado Porque é bom Vamos fazer nossa oração Pra gente comer Pai Permita-se Onde está na presença Quero te agradecer Senhor Deus Por tudo Que o Senhor possa abençoar Cada um dos escritos Que estão aqui Não deixe faltar alimento Na casa deles E nem na minha Pai Que o Senhor possa abençoar Cada um Livrar das tripulações Pai E nunca deixe faltar a fé Assim eu te agradeço Hoje e sempre Amém 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 Pera aí não vem Amém Isso aí família Então Vamos fazer aqui Os procedimentos Né Vamos abrir aqui Eita Vamos colocar essa Belezura aqui Ó Olha pra isso Nossa Já está levando Então vamos Experimentar Muito bom Calou Jesus Quem gosta de salão de fruta Baka Baka Chia O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?